Olá, eu sou o Márcio Castellani e estou aqui para trazer mais uma grande oportunidade para você comprometido. Hoje vamos falar do empreendimento mais nobre do Porto das Dunas. É o Reserva Dunas. Fica à vontade. Esse apartamento que você já está vendo é o empreendimento imobiliário mais nobre do Porto das Dunas. Mais nobre porque tem vista permanente para o mar. Localização privilegiada em frente a uma reserva ecológica, garantindo vista total e permanente. Ninguém vai construir nada na sua frente. E é o único com garagem de subsolo. Ou seja, quando você vier para cá, o seu carro não vai ficar exposto ao sol nem à maresia. Você vai ficar aqui com todo conforto e comodidade. E na compra de um apartamento no Reserva Dunas, você ganha ainda 16 mil pontos no seu cartão TAM Fidelidade. E as prestações são a partir de R$ 2.200,00. 32 30 09 77. Anote esse telefone para você marcar uma visita exclusiva com um de nossos corretores. 32 30 09 77. Reserva Dunas, o empreendimento imobiliário mais nobre do Porto das Dunas. Ainda tem elevador, espelhos d'água, dois parques aquáticos, quadra de tênis e a entrega da primeira fase é em dezembro de 2010, bem pertinho. Ligue agora e marque uma visita exclusiva para você conhecer o melhor empreendimento do Porto das Dunas com vista permanente para o mar. 32 30 09 77. Pode ligar a qualquer hora, porque se você não conseguir falar, não tem problema, nós vamos retornar à sua ligação. Ligue agora e conheça esse paraíso que pode mudar a sua vida. 32 30 09 77. Estamos esperando para lhe apresentar o condomínio mais nobre do Porto das Dunas. É o Reserva Dunas. Vem para cá. 32 30 09 77. Estamos esperando a sua ligação. Tchau, tchau.